Lançamento, Elber de cabeça! Lance perigoso, tem o Atlético, Ramon, vamos ver quem chega, Fábio! Levantou o Jonathan, no alto! Gil! Cabeçada pra fora! Movimentação, cruzamento, olha o gol! Gol! Autorizado, Ramon! Cruzamento pra área, desvio de cabeça! Mandou seguir a arbitragem, Gil, passou por dois, o cruzamento, Elber, olha o gol! Bruno! Com a pontinha da mão direita, Bruno evita o primeiro gol do Cruzeiro! Márcio Araújo, e o Galo aproveita pra descer, o toque pro Lima! Bateu! Fábio! Francismar foi pro chão, falta marcada! Falta marcada, cartão amarelo pro Alício! É, compliquei! E o vermelho! Atlético com 10 em campo, Wagner autorizado, colocou! Gol! 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 Do Cruzeiro Wagner! Vibração em azul e branco Que golaço do camisa 10 cruzeirense Essa não tinha defesa para o Bruno Sai na frente a raposa E que momento para se fazer 1x0 no jogo Nesta partida decisiva Marcou, já marcou o dedo de falta Zenton tomou distância, bomba Encarou a marcação, o toque para o Wagner O chute rasteiro fraco André Leone tirou, Márcio Araújo Bola de lado para o Zenton Para fora Na rede pelo lado de fora Tem bola para a área do Cruzeiro Vamos ver quem chega, cabeçada Diogo rifou essa bola no ataque, tirou o Leandro Castan A briga no meio, melhor para o Cruzeiro Francis Mar Márcio Araújo acompanha, está dentro da área o Francis Mar Levou para a perna esquerda Bateu Gol do Cruzeiro Francis Mar Jogada individual do número 7 do Cruzeiro Francis Mar Canto direito de Bruno, um golaço Reveja o lance Essa não teve jeito para o Bruno, hein Cruzeiro 2, Atlético 0 Termina o Clássico Vai para a final do Campeonato Mineiro Nossa, caiu 2 a 0 para cima do maior rival Tua A Coa Eu acho que кр UC Mar Será? Assa